Música Olá, começa agora o quadro Gastronomia e Nutrição. Hoje eu vou falar sobre os benefícios do alho. O alho é um bulbo comestível utilizado em diversas culinárias. Ele é utilizado desde a antiguidade como remédio. Suas propriedades antimicrobianas e seus efeitos benéficos para o coração e circulação sanguínea possuem um ótimo valor nutricional. Música O alho é um parente da cebola e do alho poró. Tem o poder de reduzir o colesterol e a pressão arterial. Tem ação germicida combatendo infecções. Além de possuir antioxidantes e flavanoides que combatem o envelhecimento. Acredita-se que a riqueza dessas propriedades são devido a suas substâncias suforosas. A sua ação mais saudável, ela atua na capacidade de melhorar as condições cardíacas do ser humano. Também ações germicidas e anticancerígenas. Música O composto do alho chamado ajuene, ele é um antioxidante natural. Ele tem a capacidade de anticoagulação, ajudando assim na prevenção de doenças cardio e cérebro vascular. A joene, ela também impede a propagação do câncer de pele. Os compostos do alho também se descobriu na prevenção de câncer de próstata, protegendo a célula das toxinas e inibindo o crescimento do câncer. O celênio e a vitamina C também são conhecidos por proteger contra o câncer de colo. Pesquisas indicam que o alho pode diminuir a formação de câncer de estômago e de úlcera. Algumas pesquisas também mostram que cozinhar o alho com carne reduz substâncias químicas cancerígenas que acreditam estar ligadas ao câncer de mama em mulheres. Música Vocês viram quantos benefícios esse alimento tem? Então eu convido vocês para virem aqui no Tinhos Restaurante, onde praticamente todos os pratos têm o alho em sua composição. Pode ser frito, assado, até in natura. E vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema e qualquer dúvida ou sugestão entra no meu site. Tchauzinho! Música 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 O Grupo Caimã é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados nas áreas de portaria, área verde, limpeza e segurança eletrônica e tem atuado fortemente em Indaiatube Região. Temos como clientes condomínios residenciais, empresariais, comércios, clínicas, laboratórios, áreas, concessionárias, bem como empresas nacionais e multinacionais. Nosso grande diferencial é a supervisão constante em todos os postos contratados. Na segurança eletrônica temos alarmes monitorados 24 horas com viaturas de apoio, além de outros serviços também, cerca elétrica, CFTV, controle de acesso, concertina, entre outros. Temos responsabilidade desde o fornecimento da mão de obra, dos maquinários, dos equipamentos, dos veículos, até as obrigações previdenciárias e trabalhistas. A terceirização, portanto, é antes de tudo uma parceria e, como tal, exige responsabilidades definidas e transparência nas relações comerciais. E, com isso, a empresa contratante tem redução de custos e melhor qualidade dos serviços prestados. Solicite um orçamento no Grupo Caimã e seja mais um dos nossos clientes satisfeitos. Grupo Caimã. 12 anos de resultados com transparência. Agora com sede própria no Distrito Industrial Bartolomai, aqui em Indaiatuba. Legenda Adriana Zanotto